Existe um motivo Para eu ter aberto essa nossa conversa Com essa música que atravessa gerações E ela toca tão fundo No coração de tanta gente Mas esse motivo Eu não vou falar agora O que eu vou falar agora para vocês É trazer alguns dados que eu considero bem interessantes E esses dados Deu certo Esses dados foram dados trazidos pela Forbes E a Forbes dizia assim No ano passado A indústria gamer foi capaz De faturar 175 bilhões de dólares 175 bilhões de dólares Significa Um trilhão de reais Fica até meio difícil A gente conseguir Colocar na sua cabeça Quanto isso significa em dinheiro de verdade Isso significa dizer Que é tão grande quanto o faturamento Da indústria dos esportes E a indústria do cinema Juntos Isso é algo muito grande E aí você me pergunta Tá E daí meu amigo O que que isso significa? Significa Que nessa jornada Nesse faturamento Muita gente Ficou milionária Muitas empresas Ficaram milionárias Tá Mas o que que isso significa? Significa dizer Que esse joguinho velho aí No ano passado Ele foi capaz De faturar 1.2 bilhões Ah tá Mas e daí meu amigo Sabe o que que significa também? Significa Que esta empresa Essa empresa é demais Que essa empresa Ali da palhocinha de Deus Aquela empresa Da palhocinha de Deus Ela foi capaz De faturar 30 milhões de reais E não só isso 30 milhões de reais E ela chegou Esse ano A um valuation De 50 milhões de reais 50 milhões de reais Em 5 anos de atuação Isso é magnífico Isso é extraordinário E assim como a Elements Muita gente Conseguiu se beneficiar O que eu vou trazer Para vocês hoje São coisas Que eu consegui catalogar Coisas que fizeram Da Elements O que a Elements fizer Mas não só da Elements A mesma coisa Que a Tesla faz A mesma coisa Que a Disney faz São coisas Que tornaram capaz A gente realizar Esse nosso sonho E esse sonho Gente Vale a pena Vale a pena Mas eu quero Um comprometimento Aqui de vocês Tá Tá cheio de atração Lá fora Tá cheio de coisa Legal lá fora E o que eu vou entregar Foram coisas Que eu demorei 5 anos Para aprender E eu vou mostrar Para cada um de vocês E vocês vão ter condição De pegar essa coisa E utilizar nos mercados Que vocês trabalham E até dar certo Para vocês usarem Nos seus relacionamentos É uma coisa Que é de muito valor E para mim Foi muito difícil Então eu quero Um comprometimento Com vocês Tá E o comprometimento É o segundo Eu vou sentar Nessa cadeira Aqui Vou até virar Para lá E eu quero Que vocês decidam Se vocês querem Estar aqui E se vocês querem Prestar atenção Porque eu vou ser intenso Eu não estou aqui Para passar Meia hora De conversa furada Com vocês Eu quero que esse momento Seja algo restaurador Algo que possa Modificar a vida De vocês E que seja relevante Eu quero que nós Tenhamos juntos Fortes impactos Emocionais Tá Então Eu peço que nesse momento Eu vou ficar aqui sentado Vou virar para lá Vocês decidem Se vocês querem ficar aqui Para vocês receberem Essas informações Que eu quero dar Ou se vocês querem Aproveitar o restante De evento Tá Eu vou até pegar Uma aguinha aqui E nesse momento De silêncio Avassalador O Amadeu Vai abrir para mim Essa água Enquanto vocês Pensam se vocês Gostariam de estar aqui Ou se vocês Gostariam de estar Curtindo o evento O Amadeu é demais Esse cara É um cara sensacional Muito obrigado Meu querido Gente eu concluo Que vocês Por não terem saído daqui Eu concluo Que vocês fizeram Um comprometimento Com vocês mesmos Vocês fizeram Praticamente Um pacto de sangue Com vocês mesmos E alguma coisa Esse maluco aqui Deve ter para me falar Não é? Esse é o pensamento Que eu estaria pensando Eu estaria curioso No mínimo curioso Tá E eu também Vou me comprometer Eu me comprometo Comigo mesmo Eu me comprometo Com a organização Desse evento Alô Tainan Mas a princípio Eu me comprometo Principalmente Com cada um de vocês Porque eu vou ser intenso Eu vou entregar Uma parada Que é uma parada sinistra Que fez com que A Elements Ali na palhocinha de Deus Conseguisse chegar A esse resultado Que ela conseguiu chegar E eu peço Que vocês façam Uma coisa Se possível for Vocês tirem Os celulares Ou algum lugar Para onde vocês Consigam anotar E vocês abram Um bloco de notas E vocês Por favor Anotem Não sei se perceberam Até agora Eu nem falei o meu nome Porque eu acho Que não é tão relevante Assim eu falar o meu nome A coisa que eu quero De vocês É que vocês Consigam extrair Desse dia Desse momento A intensidade E alguma das quatro coisas Que eu vou falar Sejam responsáveis Por uma mudança Significativa na vida Então presta atenção Vem comigo E se liga na história Da Elements No ano de 2016 Há seis anos atrás Eu falei Para a minha sócia Assim ó Ô Bruna Tudo bem? Na moral? Então, Bruna Eu vou Ficar um tempo afastado Aqui da empresa Você toca aí Os negócios Vai tocando aí Com a galera Eu vou me meter Lá na minha caverna Lá perto do Amadeu A caverna Caverna escura Caverna do dragão Me meti na caverna E eu fiquei lá pensando Puxa Essa parada Que eu quero criar Ela tem que ser Algo extraordinário Tem que ter um propósito Tem que dar um sentido Para significar a minha vida E isso eu fiquei lá E eu fiquei Aproximadamente um ano Pensando Criando Cara Tem que ser extraordinário Tem que ser transformador Tem que ser maneiro Eu saí da caverna Barbudo Olhei o sol Brincadeira Nada disso Eu falei Bruna Beleza? Beleza Lembra de mim? Lembra? Tá Vamos lá Bruna Tá pronto Tá pronto aqui Vai ser uma parada foda Vamos comigo, tá Bruna? Vamos agora fazer o seguinte Vamos chegar no nosso brother O Claudinho Tá? Vamos chegar no brother O Claudinho E falar pro Claudinho assim Ô Claudinho Tudo bem? Presta 114 mil reais pra nós Emprestou Obrigado Claudinho Obrigado Claudinho Chegar assim Ô chinês Na moral chinês Chinês Pega essa cadeira sua véia aí Tira esse couro de onça Coloca um tecido maneiro Coloca uma espuma maneira Troca essa rodinha que é meio gosta Faz essas modificações todas E manda vir Manda vir esse container aí de cadeira Gente, a gente fez isso completamente na doida A gente não manjava nada dessas paradas Processos aduaneiros Contratos internacionais com fabricantes É muita coisa complexa Mas uma parada a gente manjava E essa parada Esse ativo Foi isso que nos tornou capaz De conseguir fazer isso aqui Gente, ó Sair de 114 mil Negativo A gente pegou emprestado com o nosso brother E chegar a um valuation De 50 milhões de reais É isso que a Elements conseguiu fazer Nesse meio tempo Em 5 anos Eu digo mais Não é só isso Esse mesmo ativo É o ativo que vai nos levar Do tempo atual Que é de 50 milhões de reais E nos levar a um valuation De 1 bilhão de reais 1 bilhão de reais Essa é a nossa expectativa Aí você me pergunta assim Ô brother Malucão Diz um negócio Como é que você fala assim Com tanta convicção Essa parada 1 bilhão de reais Você não está meio doido não, mano? Você não está meio maluco não? Eu falei Estou maluco Mas não por isso Olha comigo Para eu responder Essa pergunta Eu preciso Responder em partes, tá? E a primeira parte É a seguinte O nosso cérebro Ele não consegue Memorizar mais do que 10% Do que a gente vivencia Os outros 90 Olha que louco A nossa vivência É a gente só lembra Das coisas Que são fortes Impactos emocionais Só 10% Das coisas A gente consegue lembrar Tá? Gente O que eu quero falar Para vocês É um negócio Que a memória A memória Ela está pouco Se fudendo Para os momentos Banais Ela não se importa Ela paga Ela não está nem aí Para os momentos Banais Então a gente precisa De fortes impactos Emocionais Mesmo que pareça Meio louco Mesmo que pareça Esquisito É isso que a gente Vai lembrar mais pra frente São os fortes Impactos Emocionais Isso é uma das paradas Que a Disney sabe Isso é uma das paradas Que a Tesla sabe Isso é uma das paradas Que fez a Elements Chegar até aqui Fortes Impactos Emocionais Mas você não precisa Entender agora Já nesse momento Eu vou contar uma história História é foda É a história De um cara Que se chama Pedrinho Esses slides Está tudo doido Amadeu Estou apertando uns botões Aqui Quase desbloqueei O Blanca Aqui agora Gente Olha só que louco Vou contar uma história Para que vocês entendam Como que isso funciona Que a história do Pedrinho Não foi o Pedrinho Que foi para o campeonato Na verdade Foi o Pedrinho Que foi para a Disney Essa história Vocês vão ficar doido É uma história Muito louca O Pedrinho Ele foi para a Disney Pegou o carro Lugado E se mandou Chegou na recepção Lá da Disney Estacionou o carro E entrou Ninguém que ele entrou Eles viu os funcionários Da Disney Tudo lá com as orelhinhas Do Mickey Aquela parada toda Comovente Encantadora Aquele momento Emocionante Antes mesmo de sequer Eu continuar contando Essa história Preciso falar para vocês Que o Pedrinho Ele era um fã Aficcionado Pelo Pateta Sabe o Pateta Aquele né Aquele Nossa que vergonha Fazer isso O Pateta Ele viu a turma Do Pateta No mínimo Umas três vezes O cara era doido Pelo Pateta Então ele chegou Viu os funcionários Todos sorridentes Aquele encanto todo Aquele momento Encantador Mas lá ao fundo Quando ele Avistou O grande O grande Ídolo dele O Pateta Gente Ele estava carregado De sentimentos Tão emocionais Que ele viveu Durante a infância Ele reviveu Trouxe isso Tudo de volta Para ele E ele ficou Fortemente impactado Ele estava Memorizando Estava criando Memórias E nesse momento Ele teve Momento foda Número um Momento foda Número um E a memória dele Lá nossa Encaptando tudo Que tinha para captar Naquele momento E esses momentos Fodas de entusiasmo Eles não duram Mais do que Cinco minutos É cinco minutinhos E a gente já volta Ao normal Tá Beleza Passou aquele momento Retomou o ar Vou dar uma olhada O que tem para Curtir aqui na Disney Saiu caminhando Ele olhou para o lado Gente Ele viu uma cena De cinema Ele viu uma família Um pai Aquele pai Típico de norte-americano Aquele cabelinho Loiro Olhinho verde Queixão quadrado Maxilar bem marcado Aquele Aquele típico De norte-americano Bonito Aquela criança Filho dele Uma criancinha Naquele dos mesmos moldes De uma criança Norte-americana E era uma cena bonita Ele estava com o sorvete Na mão Ele estava pegando Aquele sorvete E estava entregando Para aquela criança Olha só que momento Emocionante Um sorvete Significando Uma memória feliz Aquele momento Iria marcar a vida Daquela criança E daquele pai Entregando o sorvete E a criança Por outro lado Recebendo aquele sorvetinho Aquele sorvetinho Descendo até para ele As mãozinhas levantando E aí Aquele momento todo A criança emocionada Naquela que seria O momento mais feliz Da vida daquela criança Até então A criança prepara Aquela lambida Para dar aquela lambida Boa Aquela lambida Com os papilos gustativos Aflorados A folha da pele A lambida Sai forte demais E a bola Do sorvete Não estava assim Tão presa Naquele sorvete E a bola Ela cai E naquele momento Que a bola vai caindo O mundo daquela criança Passa devagar Em slow motion E a musiquinha E a bola vai caindo E a criança já fazendo A boquinha de choro Sabe aquela boquinha de choro E os olhinhos repuxados E a criança vai olhando Aquela bola Rumo ao solo E antes mesmo Que aquela bola Tocasse ao solo No outro lado Vem Buzz Lightyear E o Buzz Lightyear Olha para aquela cena Ainda em câmera lenta Ele vai andando também Em câmera lenta E tira da pochete dele Um voucher De vale um sorvete E antes mesmo Que sequer aquela bola Toca no chão O Buzz Lightyear Olha para aquela criança E fala Criança Toma aqui esse voucher Vai lá com seu pai Compre um sorvete Ainda mais gostoso E o Pedrinho Estava aqui olhando Carai, cuzão Mano Que parada doida E ali o Pedrinho Tem um forte impacto emocional E vê Caraca É muito maneiro O que acontece na Disney Tem magia Tem magia na Disney Isso é uma loucura E ali ele tem um momento Foda número dois Ele está impactado Ele está impressionado Ele está maluco E de novo gente Esses momentos De forte impacto emocional Eles não duram mais Do que cinco minutos São cinco minutinhos De forte impacto emocional E tudo volta ao normal Mas o que acontece É que ele gravou na memória Aquele momento Ele gravou na memória Que momento maneiro Tá, beleza Passou Retomou o ar Vamos embora Vamos embora Vamos dar uma olhada O que a Disney tem Para me oferecer Quando ele acha que não Ele vê um vilarejo Gente Naquele vilarejo Ele vê um cavalo Mas não era um cavalo Normal não Era um cavalo Muito grande Era gigante Era muito grande Assim tamanho de um dinossauro Mais ou menos Imagina um cavalo Do tamanho de um dinossauro E do lado daquele grande cavalo Tinha uma charrete Mas não era uma charrete Era uma charrete violentamente grande Ele pensou Caraca Lá são oferecidos Passeios de charrete Que maneiro Enquanto ele estava tentando Entender aquela situação Aquele cavalo Daquele tamanho O cavalo Ele passa Para um momento Muito particular Da vida dele Que é Vou soltar um barro Gente Mas não era um barro Era um barro De cavalo gigante E quando o cavalo Vai produzindo Aquele grande barro Naquela bunda Cinco metros de altura É um meteoro Que se cria ali E aquele meteoro Vem em direção A terra E o Pedrinho Olhando de novo Aquela cena toda E de novo o mundo Passa devagar E aquela musiquinha E ela vai caindo devagarinho Antes mesmo Daquela bola de bosta Tocar ao solo Aparece o que? Uma tiazinha da limpeza Com um semblante feliz Olhando tudo aquilo E falando Cantando aquela musiquinha Armada com as armas de Jorge Lutando contra aquela bosta toda E sequer a bosta Tocou no solo E ela conseguiu resolver Aquela parada E o Pedrinho Olhou para aquilo E de novo ele falou Caraca mano Caraca Como que isso pode acontecer A Disney não gosta Que as coisas Toquem no solo mesmo Mano Ali ele tem O momento foda Número 3 Momento foda Número 3 E de novo gente Não dura mais do que Cinco minutos É cinco minutinhos Cinco minutos É quinze minutinhos Quinze minutinhos Tá? Bem O Pedrinho Ele tem outras experiências E tal Ele decide Enfim Ir para o estacionamento Pegar o carro E ir embora Vamos lá Pedrinho vai embora Pega o estacionamento Quando ele chega no estacionamento Ele olha para cima E ele vê Que ele não faz a menor ideia De onde está o carro dele Não sabe onde está o carro E aparece do nada Um cara e fala Já sabendo que o Pedrinho Precisa de ajuda Olha no olho do Pedrinho E pergunta se ele vai para o campeonato Não Na verdade ele pergunta Se ele precisa de ajuda Que horas mais ou menos Chegou com o carro E o Pedrinho E o Pedrinho responde Com essa informação Ele já fala para o Pedrinho Onde é que estava o carro De novo O Pedrinho Fica impactado Momento foda Número cinco Cinco Momento foda Número cinco Gente Contei essa história toda Tem alguns motivos Porque eu contei essa história toda Tá? Não foi na moda caralha Como diria o Casimiro Tá? Tem motivos Para eu ter contado Essa história toda Porque Bem Nessa história toda Que aconteceu lá na Deezer Aqui tem os ativos Tem os ativos Que as principais empresas Que mais conseguem Se diferenciar Nos seus mercados Elas utilizam Para que elas consigam Ter um Um faturamento relevante E foi esse ativo Que levou A Elements A chegar onde chegou E esse ativo Gente É um ativo Que eu consegui Concatenar E esse ativo Se chama experiência Experiência Como a gente consegue Criar Fortes Impactos Emocionais Na mente Das pessoas Como a gente consegue Criar coisas Que as pessoas Se lembrem Intensidade Gente Tem duas coisas Que me diferenciam Das outras pessoas Que falam a respeito De experiência Tá? A primeira coisa Eu acredito que seja Fundamental É que eu utilizei Esses conceitos Na minha empresa E na minha empresa Utilizando esses conceitos Eu fiz algumas Dezenas de milhões Não foi vendendo Curso Sobre Ensinando Sobre Foi utilizando Na prática Eu sou fruto Da vivência Da experiência É assim Que eu consegui Catalogar Agora a segunda coisa Que me diferencia É Nesses cinco anos De experiência Utilizando a experiência Eu fui capaz De catalogar As coisas Que funcionam As coisas Que não funcionam Eu coloquei Isso Num papel E chamei De experiência Elemental É isso É isso Que eu utilizei Para ter O resultado Que eu tive E a experiência Elemental Ela funciona Ela funciona Através de quatro elementos São quatro coisas Que essas coisas Não são só Utilizáveis Nas suas empresas Vocês podem utilizar Essas coisas Nas suas vidas Pessoais Você pode utilizar Essas coisas Nos seus relacionamentos Para que melhore Os relacionamentos Com seu colega De trabalho Com seu chefe Quem quer progredir Vai saber O valor Que isso tem Vamos para o primeiro A primeira parada É o primeiro elemento Ele é impacto emocional A gente descobriu Junto aqui Que as coisas Que ficam realmente Na memória São as coisas Que a gente Vivencia com intensidade Os momentos De forte impacto emocional Esses ficam gravados Tá E você lembra Que o Pedrinho Passou por vários momentos Onde ele ficou Ele teve vários momentos Fodões Onde ele ficou lá Cinco minutos Experimentando Essa experiência Então veja bem Foram cinco desses momentos Vezes cinco minutos E aí a gente Chega à conclusão Que durante o dia inteiro Que ele passou Na Disney Ele conseguiu Armazenar Não mais Do que vinte e cinco minutos De experiência De forte impacto emocional E tem outra coisa A nossa mente O nosso cérebro Ele só O nosso cérebro Ele funciona Empilhando recordações E as únicas recordações Que a gente tem São os momentos intensos Ou os momentos foda Ou os momentos bosta O restante Ele simplesmente ignora Vocês conseguem compreender Essa parada aí, né? Vocês conseguem entender Que isso Como isso funciona, né? Então vamos lá O segundo elemento é Fábulas Histórias Contar histórias Como é Que a gente Utiliza Estes Estes elementos O segundo elemento Contando histórias Bem, a primeira coisa é História Você precisa Você precisa Colocar um motivo Precisa ter Um motivo Certeiro Para que você Seja objetivo Na sua história Então você precisa Ter uma narrativa Uma dinâmica De contar a história De várias maneiras Diferentes E precisa Ter um objetivo Final Tá? E além disso Quando você Terminou de contar A sua história Você precisa Amarrar A história Porque se você Não tem registrações Uma coisa boa É o seguinte Se você For capaz De prender A atenção Das pessoas Você vai ter Um ativo Que quase Ninguém tem As pessoas Não entenderam Ainda Como é Que se Prende A atenção Como que se Captura A atenção E se você For a pessoa Que consegue Fazer isso Você tem um Diferencial Muito grande Vamos para o Terceiro elemento Esse terceiro elemento Ele é muito Ele é muito Fudido Ele é Muito importante Para a coisa Aqui Todo mundo Aqui já ouviu Falar da parada Do efeito Dominó Possivelmente Aquela parada De enfileirar As pecinhas E tal E você dá Um petelequinho A pecinha Vai lá E no final Só para Quando chega No final E não tem Mais nenhuma Pecinha Isso é Efeito Dominó Mas tem uma Coisa Do efeito Dominó Que provavelmente Você não sacou É um código Que tem No efeito Dominó Que é o seguinte Não necessariamente As peças Precisam ter O mesmo tamanho Você pode começar Com uma peça Pequeninha Mas a segunda Pode ser 50% maior E a terceira 50% maior A quarta maior 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 E muito maior Lá no final A última peça Pode ter o tamanho De um prédio De 20 andares É essa parada Esse efeito Em cadeia Que você precisa Entender a importância Mas calma Esse elemento Ele funciona Em conjunto Com o quarto elemento Eles juntos Eles conseguem Ter um valor Inestimável E o quarto elemento Vamos para o quarto elemento Esse quarto elemento É um elemento Que eu não vou falar O nome aqui agora O nome do quarto elemento Vai ser a última coisa Que eu vou falar Aqui para vocês Vamos lá Olha que loucura O quarto elemento Ele é muito fodido Mas para que eu Comece a falar o conceito E dê uns exemplos Para defender a minha tese Eu preciso que você Abra a mão De um dogma É um dogma Que ficou na sua cabeça O tempo inteiro É aquele dogma De cliente em primeiro lugar O cliente sempre tem razão O foco é o cliente Sabe essa coisa? Pega esse dogma Por favor Pega esse dogma E coloca ele no bolso Só durante uns minutos Eu preciso que você Confie em mim Abra o seu coração Só durante uns minutos Só durante uns minutos Eu sei que é esquisito Mas é o seguinte Vocês lembram que eu falei Que o terceiro elemento Ele funciona em contato Em conjunto com o quarto Então tá bom Terceiro elemento Qual que era? Efeito dominó Como é que a gente faz Para enfileirar As nossas peças de dominó Uma maior que a outra Uma maior que a outra Como que a gente faz? Eu respondo Criando uma atmosfera Foda Para todos que estiverem Ao seu redor Vivências importantes Vivências felizes Fortes impactos emocionais Na vida de quem Tá junto com você A primeira camada De pessoas As pessoas que você Consegue tocar Com a sua voz Quando você fala Com entusiasmo Aquelas pessoas São as pessoas Que você tem que fazer feliz Quer um exemplo? Como você tem que fazer feliz E como isso vai surtir Efeito para a vida de vocês? Eu vou dar Imagina só Pega um prestador de serviço Porque eu também tenho Que fazer o meu prestador De serviço Ele ficar feliz Ele ter uma vida feliz Vamos pegar lá Um assessor de imprensa Não sei se todos estão familiarizados Mas o assessor de imprensa É quem pega o que tem de foda Na Elements Ou no Rafa E transforma em matéria Tá? Então vamos lá É isso que eu espero Do assessor de imprensa Eu falo assim O assessor de imprensa Faz umas matérias Para mim aí E tal Então ele faz uma matéria A gente passou Uma semanas atrás Na NSC Um pouquinho antes Do Pequenas Empresas Grandes Negócios Então imagina só A gente pegar aquela matéria Dar um print naquela matéria Aí eu faço uma publicação No meu celular Citando aquele cara E falando Cara Você foi fundamental Nessa matéria Você foi foda Foi um ótimo trabalho Vocês não acham Que isso seria Um forte impacto emocional Na vida desse prestador De serviço Será que não faria Da vida dele Uma vida muito mais feliz Naquele dia Tá Vamos fazer uma coisa Um pouco melhor Vamos pegar aquele print Em vez da gente Só fazer uma publicação A gente coloca num quadro Vamos lá Coloca num quadro E a gente compra Uma caixa de bombom chique Compra uma caixa De bombom chique E aí a gente também Escreve uma cartinha a mão E manda pra esse cara Imagina só Ali na empresa dele Ao redor dos colegas dele Recebendo um embrulho E lá tá um quadro De um cliente relevante deles E lá tá uma carta Meia dúzia de palavras E lá também tá Uma caixa de bombom chique Será que isso Não ia dar uma vaidade nele? Não ia fazer com que ele Tivesse um forte impacto emocional Na frente de todo mundo? Agora eu quero perguntar Uma parada pra vocês, tá? Vocês não acham Que depois disso Ter acontecido Ele prestaria muito mais atenção Na hora de fazer um trampo Pra ela Será que ele faria Um trabalho melhor Pra os outros clientes Que só enchem o saco dele Ou pra gente Que foi capaz De construir esse momento Foda pra ele Essa é a primeira narrativa, tá? A segunda narrativa é o seguinte Lembram da parada Do efeito em cadeia? Então Quando eu tava lá na caverna Junto com a Amadeu ali Nós tínhamos Tínhamos juntos na caverna Aí eu tava só pensando O que que é Que eu vou fazer Pra que seja uma parada Foda pra todo mundo, tá? Como que eu posso Construir uma parada Uma empresa Um negócio Com fortes impactos emocionais Não só na vida dos clientes Principalmente na vida De todo mundo Que tá ao meu redor Como que eu faço Todo mundo ter um propósito Pra própria vida Pra preencher Aquele vazio existencial Que a gente sente Como que eu faço isso Falando Falando Com emoção As coisas que eu quero Eu falava Galera, eu quero fazer um quadrinhos Quero fazer um quadrinho Foda, os quatro elementos Eu quero que essa história De quadrinhos Toque na cabeça das pessoas E faça uma transformação nelas E a galera comprou a ideia E a gente fez um quadrinho Mas não foi qualquer quadrinho Os nossos quadrinhos No ano passado Ganharam o prêmio De literatura geek Do ano passado Não é qualquer quadrinho E feito quadrinho A gente tinha um personagem E esse personagem Era o Argen Ele tava aí pela região O nosso personagem Ele tem um capacete foda Ele tem um capacete Extraordinário Eu vou achar esse capacete Esse capacete aqui Esse capacete ali Então veio o Rafa Monteiro Que é o nosso Supremo diretor de arte E ele teve a ideia Da gente pegar e fazer Em 3D esse capacete E imprimir Impressora 3D Cara, a gente achou Um cara lá Que fez pra nós E o cara fez E ficou extraordinário Quando o capacete Chegou na empresa Imagina o tamanho Do impacto emocional Da galera que trabalha Na empresa Que maneiro O trabalho numa empresa Louca Por que a gente fez Um capacete Não sei Porque a gente Quer se divertir Aí o Mateuzinho O nome dele é Mateus Sobrenome Mateuzinho Mateuzinho falou assim Pô, nada a ver A gente usa o capacete E aí o figurino Normalzão Nada a ver Vamos fazer o figurino Vamos fazer um figurino Completo Vamos personificar Essa parada E ele fez Ele achou uma pessoa Lá que trabalha Na Globo E faz figurinos Complexos pra Globo Colocou ela no projeto E ela fez E ficou extraordinário E aí a galera Foi se envolvendo Todo mundo ficou motivado Já tá acabando Tá moça Vamos lá Já tá acabando Segura aí Vamos lá E a gente conseguiu Fazer isso aqui Inteiro O Arguem inteiro Pra vivenciar Essa experiência E aí a Jenny A Jenny Que era a nossa Social Media Na época Ela falou assim Olha a gente Já tem o personagem Inteiro Porque é Que é Que é Que a gente Não pega esse personagem E a gente Faz uma ação Vamos entregar Pra um cliente Da região Que seja uma criança Um personagem Entregar o produto Isso ia ser maneiro Aí o Vini Tava lá No outro lado da sala O Vini falou assim Caraca Que ideia maneira Muito legal O Rafa tá ali É verdade Muito legal Eu vou Eu topo E ele foi Os dois Foram numa jornada Rumo ao desconhecido Mas antes deles Chegarem no cliente Eles tiveram A brilhante ideia De parar pela cidade Com o Argue Indo no posto de gasolina Na padaria Na avenida central Que tem ali E tal Não sei por que Quiseram Se pá Quiseram Tá Beleza Chegando na casa do cliente Chegaram na casa do cliente Era um condomínio Vários prédios Foi uma imagem Muito engraçada Quando o porteiro Teve que abrir A porta pra esse personagem Ali Tinha um monte de criança Brincando no parquinho Os criançados Ficaram malucos Com a parada Enfim Eles conseguiram Chegar até o prédio Onde ficava o cliente Gente Os pais Já estavam avisados E a criança Não sei se vocês Conseguem imaginar Mas a criança Quando ela viu Que o personagem Que ela já conhecia Dos quadrinhos É que iria entregar Aquele produto Pra ela Vocês não conseguem Imaginar O tamanho Do impacto Emocional Que a gente fez Naquela vida Na vida dos pais Na vida da Jenny Na vida do Vini Na vida do Rafa Na vida das pessoas Que estavam no posto de gasolina Vendo aquele herói maluco Com capa esvoaçante E a gente só foi capaz De fazer isso Porque a gente constituiu Uma cultura foda Uma cultura de coisas De pessoas Que tem propósito Que querem se unir A um propósito E vocês lembram Da parada Do efeito de cadeia As peças de dominó Vocês sabem disso? A minha única tarefa Sabe qual foi? Constituir uma cultura Tá lá Eu fui enfileirando Os dominós As peças de dominó Uma peça maior que a outra Eu fui a primeira peça Pequeninha Veio a próxima pessoa Maior A próxima pessoa maior A galera maior 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 E muito maior E o resultado é Que eu tô mais preocupado De fazer as pessoas Que estão ao meu redor Ter uma vida feliz Ter uma vida impactante Uma vida que tem sentido Do que preocupado com o cliente Porque toda vez Que eu faço isso O resultado final É um cliente Muito feliz E por isso Agora eu vou revelar O nome Do quarto elemento Não vou passar esses vídeos Porque eu já estourei o tempo Mas eu vou revelar O nome do quarto elemento Que é Cliente por último E como esse velho deitado Já dizia Os últimos Serão os primeiros É isso Aplausos 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 Aplausos